O curso de licenciatura em computação foi fundado em 2014 aqui no setor palatino, sendo um dos primeiros da região a oferecer essa modalidade. A gente já participou de duas edições do Enad, sendo a primeira em 2018 e a segunda em 2021, e o curso obteve nota máxima nas duas edições. Sempre fui muito conectado à questão do computador, a tecnologias, e eu também tinha um sonho muito da área da pedagogia, queria ser professor, até que a minha primeira opção foi ir para a área da docência, fazer pedagogia. E o meu pai me incentivou um pouco para tentar acompanhar no que eu já estava acostumado, que era a questão dos computadores. Eu fui à federal, eu vi os cursos que é federal disponibilizar, e eu falei assim, ah, gente, uma federal? Se eu entrar numa federal, estou feita. Gente, o FPR federal é outro nível, né? Eu vi licenciatura em computação. Licenciatura eu quero ser professora. Computação, que é o que eu vi no ensino médio, me aproximei, gostei. Falei, por que não? Unir útil, agradável, eu entrei na federal. Em tempos de chat, GPT, BARD e outras tecnologias que podem revolucionar o mercado de trabalho, a formação de profissionais técnicos com a capacidade, com o embasamento humanista, vem se tornando cada vez mais necessário e requisitado atualmente. A licenciatura ajuda muito na didática. Eu acredito que o maior problema das pessoas de computação, muitas vezes, são as relações interpessoais. Então, tem dificuldades em questões de expressão, questões de oratória, autonomia, ou até mesmo de como se liderar, uma questão de liderança mesmo. Tá, mas quem vai mexer no computador trancado numa sala não precisa interagir com ninguém. Não, não é bem assim. Quem mexe no computador trancado numa sala, ele não fica trancado numa sala sem interagir. Só interage, não, ele não interage só com a máquina. E mesmo pra você interagir com a máquina, você tem que entender como é que você lidaria com uma pessoa pra conseguir fazer o programa que você quer, pra conseguir responder a pessoa. Então, querendo ou não, você tem que ter uma didática boa, você tem que entender, você tem que saber falar, você tem que compreender tudo. As disciplinas que compõem o currículo do nosso curso abordam desde aspectos mais técnicos voltados pra área da ciência da computação, da matemática, e também aborda conceitos da educação. Você começa a ter novas perspectivas. A sala de aula é uma coisa. A sala de aula, você vai ter aquela interação com seus colegas e com o professor, fazer os seus exercícios, ter aquela aprendizagem. O projeto te abre muitas possibilidades. Você consegue ter visões de outras perspectivas. Então, acredito que a pesquisa foi a coisa mais importante que eu conheci dentro da UFPR. Depois de formado, o aluno pode atuar em diversas áreas da computação, como desenvolvedor de sistemas, programador, engenheiro de software, cientista de dados, entre outros. Além disso, ele tem a capacidade de atuar como professor de computação em cursos do ensino básico ou técnico. Além disso, ele tem a capacidade de atuar como professor de computação. E aí E aí E aí E aí